Bom dia! Vídeo agenda chegando pra avisar todo mundo que hoje não teremos vídeo extra. Oh! Quem sabe, né gente? Dando tempo, eu faço. Não se esqueçam que eu mando o recado, tá bom? Mas às 6 horas da tarde teremos o vídeo sim. Fiquem de olho que eu também mando a notificação pessoal. Não esperem do YouTube que às vezes ele não manda, tá bom? Um abração pra todo mundo e até lá!